Música Bom, aqui é a Karine Yamamoto, eu tô cobrindo o South by Southwest pro Zona Curva e eu dei um pulinho também na palestra do John Maeda e tem uma dica que é ótima ele faz um programa que se chama Mr. Maeda's Cozy AI Kitchen e ele cozinha códigos duas vezes por mês então você pode ir lá e ele num ambiente de cozinha vai contando como é que você elabora os prompts eu achei muito legal o cara escreveu livros, é um dos grandes papas do assunto no mundo mas eu vou colocar aqui um slide que eu bati uma foto que dá pra gente entender muito bem o potencial da inteligência artificial então ele colocou lá todas as coisas que o ser humano consegue fazer sem inteligência artificial é um pouquinho só depois as coisas que a inteligência artificial consegue fazer sem precisar dos seres humanos e o terceiro e o mais importante o que o ser humano vai poder fazer que ele não conseguia fazer antes com a inteligência artificial acho que isso é disruptivo e isso muda o mundo o qual é o futuro a��ismo 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 aacked